É sucesso, é mano DJ Esquerda, direita e toma, toma Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e tom, tom, toma Vai, toma, vai, toma, vai, tom, toma Vai, toma, vai, toma, vai, tom, tom, toma Estouro, estourou na zona norte, estourou na zona sul Opa, cinco agora é vírus, dança eu e dança tu Saca no brega, bregoso, vai Esse é a favela, ama Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma, toma Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e tom, tom, toma Vai, toma, vai, toma, vai, tom, toma Vai, toma, vai, toma, vai, tom, toma Eu sabia que por aqui nada ia mudar Quer dizer, só mudou o cenário É sucesso, é mano DJ Chama, chama, chama Eu duvido o teu passinho Fui melhor do que o meu Por que tá falando isso se o meu é igual o teu? Pra todos os malocas Ah, ah, ah Pra todas as malditas Ah, ah, ah Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma, toma Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Estourou na zona norte, estourou na zona sul Opa, cinco agora é vir nos dançar eu e dançar tu Saixa no brega, bregoso vai Ah, ah, ah Esse é a favela, ama Ah, ah, ah Direita, esquerda e toma, toma, toma Direita, esquerda e toma, toma Esquerda, direita e toma, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Limpinho, limpinho o danca E o tocha, todo mundo tá ligado É hit que se chama, né? Chama, chama, chama Direita, esquerda e toma, toma, toma Esquerda, direita e toma Toma, direita e esquerda